E aí Gabili? E aí Babuena? Elas que lutem, elas e metade do Brasil Sextou e é dia de curtição Tô convocando bondes porque hoje é zoação Tô solteiro, tô na pista, hoje eu quero ação Aumentar o volume pra descer até o chão Vai descendo com talento, sente esse movimento Vai descendo com talento, vai, vai, desce e rebola Vai descendo com talento, sente esse movimento Vai descendo com talento, vai, desce e rebola Ô Farinelli, acelere isso aí, vai 150 bpm Essa noite é nossa e eu cheguei pra arrasar Mexendo com a sua cabeça, fazendo você pirar Vou jogar meu rabetão que hoje eu quero ação Vou te passar as regras e a minha condição Vai ser do tipo pega, pega, cuidado Mas não se apega, se envolvendo, vem mexendo A noite com todas elas Vou movimentando com bonde do Balbuena Pode chegar, chegando, vem Esse é o nosso esquema Qual esquema, bebê? Tô muito carioca Vem jogando, vai, vem descendo, vai Vem jogando, vai, vem descendo, vai, vai Vai descendo com talento, sente esse movimento Vai descendo com talento, vai, vai, desce e rebola Vai, vai Desce e rebola, vai Vai descendo com talento, sente esse movimento Vai descendo com talento Vai, vai, desce e rebola, vai Farinelli no beat, né? Esse beat é louco, ele vai te contagiar Tipo hit de gamé, se tu queres bailar Reggaeton, dançante, fazendo você delirar Já convoco os contatinhos que hoje o bicho vai pegar Porque sextou e é dia de curtição Tô convocando bonde porque hoje é zoação Tô solteiro, tô na pista, hoje eu quero ação Aumenta o volume pra descer até o chão Vai, vai, vai descendo com talento, sente esse movimento Vai descendo com talento, vai, vai, desce e rebola Vai, vai, vai descendo com talento, sente esse movimento Vai descendo com talento, vai, vai, desce e rebola, vai